Música Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Jesus, 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 meu Deus Rei dos reis, rei dos reis Oh, 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 oh Oh, 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 oh E então, oh, oh E então, oh, oh, oh Amém. 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 Então vou. Então vou refontar. Assim agora. Eu sei que assim, assim. Não tenho nada além. Se o coração tem medo, aleluia Aleluia, aleluia Sei que assisto alguém, mas não tenho nada Aleluia, de coração cantando Aleluia, aleluia Em meu coração, não se vergonha e cante a sua canção Você que aponta, não se vergonha e cante a sua canção Você que aponta, não se vergonha e cante a sua canção Você que aponta, não se vergonha e cante a sua canção Então foi, então foi, então foi soltar a sua canção Eu sei que assisto alguém, mas não tenho nada Aleluia, aleluia E o coração tem medo, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia